Música Poxo, não é! Que ele não se pudesse. Realmente! Eu quero mais! Eu quero mais! Um abraço! Eu quero mais! E aí? O que é que isso está vencendo na rua? Olá! Ai, ai, ai... Vai começar, vai começar, meu Deus do céu Amor 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 E eu! E eu! Ai, que dia! Aqui é a força que eu quero, pra segurar essa câmera aqui. Ah, foi amor, aqui é pra mim, ó. Eu quero mais! 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 Como é barro! O que é na montanha russa é... Olá! Que amor! Caralho de asa! Oi, Pipinho! Pipinho, Pipinho, Pipinho! Eu me arrependi de ter vindo! De novo? Tô com isso, de novo agora! É, ai ai! Tô semếnito! predicativa! Ah, de novo! Esticioso! Ah, demais! Ele throttle! Tão es ! Vamos lá, é agora. O cão foi que mandou pra nós beber. Incha, nesta fera. Homem, tu é doido. Ai, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu. Yannis, tu não disse disso não, Yannis. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. E aí Ai, minha Nossa Senhora E aí E aí Obrigado.